Música Aeroportos em todo o país podem receber recursos do Fundo de Investimentos do FGTS para serem aplicados em obras. A decisão é do Conselho Curador do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. O Conselho também decidiu que os financiamentos habitacionais contratados com recursos do fundo terão novas exigências com relação às regras da ABNT, a Associação Brasileira de Normas Técnicas. E Metro e Ministério das Cidades terão de expedir pareceres de qualidade com relação aos componentes de obras e projetos de engenharia. O objetivo é dar mais segurança às obras. De Brasília, Carolina Becker. Música 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 Música